Música Música Eis aqui este champinha feito numa nota só Outras notas não entram, mas a paz é uma só Esta obra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência ineditável de você Toda a gente se vê por aí, não tem nada de nada Não tem nada de nada, não tem nada de nada Não tem nada de nada, não tem nada de nada E vou pegar minha nota como eu conto pra você Vou contar com a minha nota como eu gosto de você Ninguém quer todas as notas, é mil pessoas e dá Fica sempre sem nenhuma, tem nenhuma nota só Música 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 Música